Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo um livro que eu estou participando daquele projeto do livro de colorir viajante. Estou utilizando uma técnica que acho que vocês utilizam de uma maneira, eu vou mostrar como é que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando, recebi este livro essa semana, o Reino de Cores, que eu achei fantástico, uma delícia de livros, as figuras são bem interessantes, coloridos para a gente fazer nas figuras grandes, não tem tanto detalhe, como muita gente está reclamando. O papel é excelente, parabéns a Gutenberg, que eu gostei bastante de trabalhar nele, tá? Já existem alguns coloridos aqui feitos, eu vou mostrar o que eu estou fazendo hoje com vocês, tá? Eu escolhi esta figura do Tucano, estou fazendo uma região baseada no tutorial que vocês já conhecem aí, mas estou usando uma técnica minha, tá? Aqui eu também venho com estes lápis permanentes da CIS, que eu ganhei, vocês já viram no outro vídeo. Estou adorando esse lápis, é muito legal, tá? Essa linha Premium é um lápis permanente, não é um lápis aquarelado, tá? As cores dele, eu estou bastante contente, porque tem uma gama de tons aqui muito legais, que a gente não vê em outros estojos, em outras latas, desculpa. Mas que ele traz uns tons bem legais, que a gente pode trabalhar e fazer coisas bacanas aqui, como vocês vão ver, o meu colorido que eu estou adorando. Tá? Então, para quem está vendo estes lápis para baixo, aqui são os tons que eu estou usando, tá? Essa lata é de 48, tá? Um lápis barato e muito bom, muito bem pigmentado. Estou bastante satisfeita com o resultado do que eu estou fazendo. Então, como vocês veem aqui, eu estou utilizando o colorido, fazendo os riscos do colorido normal, sem me preocupar, como eu já falei para vocês, com a direção do colorido, dos riscos de lápis, porque nesse meu colorido aqui, eles não vão me incomodar, tá? Num outro vídeo, eu mostrei para vocês que eu estava usando, apareceu pouco esse meu potinho de xarope, né? Esse vidrinho aqui de xarope, acho que dá para vocês verem bem aqui, tá? Que eu coloquei uma esponjinha e no outro colorido, eu usei o solvente para tinta óleo, que eu mostrei para vocês, que é de uma marca conhecida. Hoje, eu vou usar esse mesmo potinho, eu troquei essa esponjinha, tá? Eu vou deixar aqui próximo para não ficar fora, deixa eu pôr para cá, para não ficar fora do vídeo, para vocês verem como é que eu estou fazendo. Só que hoje eu não vou usar o solvente. Eu vou... Desculpa, gente, que eu estava tentando abrir aqui. Eu vou usar esse óleo de bebê, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Esse papel desse livro é um papel muito legal, papel mais grossinho, que dá para a gente até talvez aquarelar com água, eu não experimentei, tá? Mas eu estou fazendo uma técnica do aquarelado aqui, vocês vejam, dessa maneira que eu vou mostrar para vocês com o óleo de bebê. Eu não gosto de usar o óleo com o cotonete nem com o esfuminho, tá? Então, eu estou usando dois pincéis aqui, tá? É uma linha de pincéis da Tigre. Esse daqui é da série 150, número 2, tá? É um pincel chanfrado, acho que dá para vocês verem, né? Tá dando para ver ali. E esse aqui é da série 815, o número 4, tá? Ambos esses pincéis são para a técnica de pintura em tecido. Porque a cerda dele é cerda de orelha de porco, então ele é bem durinho. E para esse material, como é a pintura em tecido, né? Que é mais difícil da gente conseguir fazer os coloridos, né? De espalhar a tinta, então esse pincel é ideal para isso. E aqui é o que eu estou usando. Então, vocês viram que eu vou pingar... Deixa eu abrir aqui. Um pouquinho aqui do óleo, tá? Na esponjinha. Eu quero passar aqui nesse papel bem pouquinho óleo. Porque eu, sinceramente, tenho um pouco de receio que esse papel absorva muito, ou chupe muito esse material, né? Como é o óleo. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, eu já passei o lápis azul, né? Vocês estão vendo aqui. Usei esse tom de azul aqui para fazer os raios de sol aqui, né? Os raios da luz aqui. Acho que dá para vocês verem. Deixa eu tentar dar um pouquinho de zoom para melhorar aqui. Desculpa. Vocês estão vendo que ele está bem marcado, né? Onde eu já colori com o lápis, né? Nessa região aqui, dá para vocês verem. Tá? E nessa outra área aqui, esse mesmo colorido, eu já passei o pincel com o óleo. Então, ele fica uma coisa mais homogênea com a... Como é que eu vou falar para vocês? Com a aparência de tinta aquarela. Tá? Então, qual é a minha sugestão? Após vocês fazerem os coloridos, tá? Eu vou fazer um pedacinho aqui junto com vocês daqui a pouco. Tá? Mas primeiro eu quero mostrar como é que eu estou fazendo essa técnica. Gente, a primeira coisa que eu vou precisar, além dos pincéis e do óleo, é um paninho. Tá? Porque eu vou molhar. Acho que dá para vocês verem. Não. Para cá. Eu vou só umedecer a pontinha aqui, tá? Do meu pincel. Dá para vocês verem aí, né? Tá? E vou... Opa! E vou tirar. Olha como o óleo, ele penetra bem aqui. É um papel que eu tenho embaixo, tá? Eu vou pôr o paninho aqui. Que eu vou deixar esse paninho para o meu socorro. Então, eu umedeci esse pincel e vou tirar o excesso. Vocês estão vendo que tem bastante óleo aqui no meu paninho. Tá? Então, eu vou deixar no pincel só um pouquinho do óleo para eu fazer uma técnica de... É... Umedecida. Tá? Eu não vou fazer com muito material. Espero que dê para vocês verem aí. Tá? Então, eu molhei lá. Tirei o excesso aqui. E agora eu venho trazendo... Esse... Pigmento. Tá? São os lápis permanentes. Não são lápis aquareláveis. Para... Para... Vamos forrar aqui. Para deixar... Esse... Colorido... Com aspecto de aquarela. Tá? Vocês estão vendo que o papel, ele chupa bem. O... O óleo aqui. Tá? E por esse pincel ser assim durinho, eu consigo... Trazer, né? O pigmento. Trazer esse colorido. E espalhar, deixando mais uniforme. Tá? Então, mais um pouquinho do óleo. Tiro o excesso. Tá? Esse papel aqui é bem legal para isso, gente. Um papel mais... Ah... Liso. Porque aqui vocês veem que ele tem bastante textura e... Ele é um papel mais grossinho, né? Significa que ele é um papel mais pesado. Tá? Então, eu consigo igualar, mesmo não fazendo... Uma direção só, fazendo só um sentido. Tá? E o resultado vai ficando bem bacana. Eu gostei bastante desse papel da Gutenberg. Quem não conhece o livro, é um livro interessante. As figuras são bastante legais. Vocês estão vendo que eu estou indo e voltando? Porque o óleo, ele não umedece tanto o papel e ele... Hoje está muito calor, de novo. Tá? Então, eu consigo espalhar bem e esse óleo vai secar sem problemas. Ok? Então, a minha sugestão para vocês hoje é esse colorido... Que lembra um aquarelado. Tá? Como tem um outro vídeo aqui, a Johanna também utilizou o óleo de bebê, um colorido do livro de Natal. Que eu postei para vocês. Desculpa. Acho que está dando para vocês verem. Eu vou continuar essa parte. Molhei lá, tirei o excesso aqui. E o que eu estou achando bastante interessante desse óleo que a gente conhece aqui, né? Esse óleo de bebê. É que ele espalha fácil. Sabe? Ele espalha rápido e ele não está manchando a página porque ele está secando fácil por causa do calor. Tá? Então, aqui é possível ver. Olha, tem mais óleo aqui, mas eu estou empurrando. E mesmo ele ficando... Eu vou mostrar para vocês o verso da página. Que ele deixa um pouco umedecido aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o outro pedacinho ali do colorido. Enquanto isso daqui segue, eu vou mostrar para vocês. Que isso aqui some tudo. Tá? Então, eu estou levando agora um tom aqui de verde. É, que eu passei em uma folhinha. Vou fazer aqui com vocês. Acho que vai dar para vocês verem aqui. Dá. Enquanto aquele cantinho seca. Eu quero essa folhinha aqui clarinha, a parte dela, da beiradinha dela aqui, próximo desse tronco. Porque o tronco eu vou fazer mais escuro. Então, para sobressair esse tronco e a folhinha aparecer lá atrás, né? Que ela está longe, eu vou deixar um tom clarinho. Então, vocês estão vendo, gente, que eu estou colorindo? Né? Com movimentos circulares aqui. Mas, independente disso, como eu estou usando esse óleo, eu consigo espalhar bem depois esse material, né? Vamos dizer, do lápis aqui. Então, ele me permite, fazendo esses movimentos circulares, tá? É um lápis bem legal. O pigmento deles, acho que dá para vocês verem aí que ele... Que eu vou deixar uma área de luz. Ele sai bastante. Sinceramente, eu adorei esse lápis, gente. Eu ganhei daquela minha amiga, vocês já viram no outro vídeo. E recomendo esses lápis da Cis. Eu não conhecia. Vamos fazer uma sombrinha aqui. Uma única coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionada com esse lápis é que vocês veem que ele só tem o nome de Cis Premium. Não tem número, não tem a marca, então, isso dificulta um pouco. Mas, para mim, eu vou colocar uma etiquetinha, enumerar do meu jeito, que não vai me incomodar na hora que eu precisar pegar o colorido, quando eu fizer outros tons. Tá? Mesmo sendo próximo aqui do tronco, gente, vocês estão vendo que eu estou fazendo um verdinho mais escuro, mas não vai ser o marrom que eu pretendo usar com cinza aqui. Tá? Para eu deixar essa sombrinha... Embaixo aqui. Tá? Essa beiradinha eu vou pôr um outro verdinho aqui. Aqui, onde mais eu acho que tem uma sombrinha aqui, pode ser. Vocês veem que o pigmento desse lápis é bem legal, porque acho que está dando para vocês notarem aí no vídeo que ele sai bacana, né? Como eu já tinha colocado o outro verde, ele deu essa misturadinha aqui. Vou pôr um verdinho mais escuro aqui, próximo do verde clarinho. Tá? Vou pôr um verdinho aqui. Essa área aqui, ela tem bastante sombra, né? Porque ela faz uma viradinha, acho que dá para vocês verem no desenho da folha. Deixa eu pegar aqui. Dá, né? Aqui ela faz um zigue-zague aqui. Por isso eu estou fazendo uma sombra, tá? Todos esses pequenos detalhes, eu já comentei com vocês no outro vídeo, que quando a gente faz ilustração botânica, cada detalhe da planta, cada pedacinho, é um novo quadro. Então, se eu fizer um recorte aqui, para mim isso aqui é um novo quadro. Então, eu faço um pedacinho bem detalhado, que isso aqui depois no conjunto dá um certo charme, ó. No desenho todo. Tá? Eu estou achando claro aquilo ali, vou pegar um tom aqui. Eu gostei de fazer, vou mostrar para vocês um outro detalhe que eu fiz lá em cima na flor. Eu gostei dessa cor aqui, que é difícil a gente ver nas outras caixas. Mas é um tom de cinza meio esverdeado, me dá a impressão de um petróleo. E ele fica bacana aqui quando a gente dá um... Vocês estão vendo que bonitinho que é esse? Essa sombrinha, né? Dá uma sujadinha. Então, agora eu vou pegar meu pincelzinho novamente. Agora eu estou usando esse 815. Vou umedecer aqui de novo. Tá? Pra lá. Tirar o pouquinho do excesso. Vocês estão vendo que é bem pouquinho no meu paninho. Tá? Olha, gente. A área que eu fiz ali agora há pouco com vocês já está secando do óleo. Tá? Então, quando vocês passarem essa pontinha aqui do pincel e tirar o excesso, vocês vão deixar uma das técnicas que a gente usa em aquarela, que é o úmido sobre o seco. Tá? Então, a pontinha aqui está praticamente seca. Eu vou fazer os detalhezinhos aqui. Olha, vocês vejam que ele está, mesmo tirando o excesso, ele está com mais óleo ali. Eu vou tirar mais. Mas eu posso fazer o movimento que eu quiser, tá? Pra clarear. Como aqui eu coloquei um escuro, eu vou esperar um pouquinho até chegar lá e vou fazer aqui. Um tom mais clarinho. Depois eu vou voltar nessa beiradinha aqui. Agora eu vou fazer esse aqui, que eu não posso deixar isso aqui branco, que fica parecendo um buraco. Nenhum ponto de luz pode ficar totalmente branco, senão parece que é uma falha, é um buraco no colorido. Aqui, ó, esse pincelzinho, consigo levar pra lá. Tá? E eu consigo dar um aspecto de um aquarelado. Como eu já fiz o escuro, o clarinho, eu vou lá onde vocês viram que eu passei o cinza. Tá? Então, a técnica que eu trouxe pra vocês hoje é com o óleo de bebê. Tá? Vou mostrar o detalhe do cinza enquanto termina de secar essas áreas aqui. Se por acaso vocês quiserem que ela seque mais rápido, pode passar um secador de cabelo, né? Ou depois, com o vento frio mesmo, que ele vai acabar secando esse colorido. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe do que eu fiz aqui, que eu fiz com aquele tom que eu achei bem legal, do cinza. Que é nessa área aqui, olha. Dá pra vocês verem, né? Que eu fiz, embaixo desses pistilos que são da saflor, uma sombra. Porque eu pensei no seguinte, se eu estou fazendo essa região com os raios de luz, vindo aqui de cima, né? De cima, onde é que tá aqui? De cima pra baixo, né? Depois eu mostro o conjunto todo pra vocês verem. Então, eu tenho essa direção aqui dos raios. Então, significa que eu tenho uma luz também vindo por ali. E aqui, nos pistilos, pra eles não ficarem com a sombra embaixo deles, porque esse pistilo são aquelas bolinhas, né? Da plantinha, que ela não fica grudada na plantinha. Então, o que eu fiz? Com o cinza, eu fiz uma sombra projetada, tá? Que não é uma sombra encostada aqui, porque senão dá a impressão que o pistilo... Acho que dá pra vocês verem, não sei se eu tô com muita luz aqui. Dá pra vocês verem a sombra. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Que a sombra, vocês estão vendo a sombra do pincel aqui? Olha. Meu pincel tá aqui fora, tá? Ele não tá encostado. Então, quando eu esbarro ali, eu tenho uma sombra projetada aqui atrás. Tá? Então, foi o que eu fiz ali. Porque se eu fizer isso, eu tenho que fazer a sombra próxima. Deixa eu tirar o zoom pra vocês poderem entender melhor. Quando eu ponho um objeto por cima, que eu tenho uma luz vindo da esquerda pra direita, vocês vejam... Vou melhorar aqui. Que essa sombra que tá fazendo, não tá fazendo encostada. Ela é uma sombra projetada, que a gente fala. Dá pra vocês verem? Tá? Essa sombrinha aqui é uma sombra projetada. Então, foi a impressão que eu quis dar nesses pistilos aqui. Cadê? Tá? Porque eles não estão encostados na planta. Quando eu fizer... Vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer agora. Aqui dá pra vocês verem essas duas pétalas aqui, né? Então, eu não vou mostrar que essa pétala não está encostada aqui. Que ela estaria longe. Eu vou fazê-la próxima. Então, eu faço a sombrinha aqui pertinho da parte de cima, né? Que tá sobre a outra. Então, aqui eu posso fazer essa sombrinha perto aqui dela. Porque eu tô dizendo que ela tá encostada. Tá? Então, ela tá encostada nessa área aqui. Dá pra vocês verem o colorido. Tá? Mas essa parte aqui da pétala não tá encostada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o cinza mais pra frente e fazer só um risquinho aqui. Como se tivesse um pouquinho de luz por trás. Tá? Então, isso aqui chama-se sombra projetada. Aqui eu passei dois tons. Um de vermelho e um tom de rosa. Como esse lápis não tem numeração enorme, então eu vou chamar assim. Tá? Pra mim, isso aqui é um bode rose. Acho que dá pra vocês verem. E vou passar por cima do cinza. Então, o trabalho de hoje é esse e novamente vou pegar o meu pincelzinho, umedecer no óleo, porque senão ele vai ficar marcado os riscos do lápis. Então, novamente eu vou umedecer, tirar o excesso do meu paninho, tá? Vocês viram que aqui tem pouquíssimo óleo. Vocês viram eu pingando. Deixa eu forrar aqui. Né? Eu pingando ali. Eu tenho bem pouquinho óleo. Mas mesmo assim eu tenho que tirar o excesso. Aí aqui eu vou dar uma passadinha de leve. Pra tirar as marquinhas do lápis. Tá bom, gente? Desculpa. A minha dica de hoje é essa. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem o colorido. Tá? Eu fiz hoje essa área, né? Que eu mostrei no começo do vídeo. Vocês viram que ela já secou. Tá? Não ficou manchada. Essa área aqui da folhinha. Também que não ficou manchada. Dá pra vocês verem, né? E a sombra projetada desta folhinha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica. Fica aqui a sugestão de usar um copinho com a espuma. Um pouquinho do óleo. Tá? De beber. Os meus dois pincéis. Tá? E os lápis que eu tô usando da CIS, que eu tô gostando bastante. E o colorido que eu fiz aqui um pedacinho com vocês. Tá certo? Por enquanto, a minha dica de hoje é essa. Depois, no Instagram, no Carval Underline Studio, vocês conseguem ver o resultado e o passo a passo desse colorido. Na Facebook, na Facebook, na Carval Estúdio, na Carval Estúdio, by Carol Castilho. Deem um joinha se vocês gostaram. Aqui fica uma dica pra vocês. Dúvidas, sugestões, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. Por enquanto é isso. Um beijo e até mais. Tchau.